Pergunta a família dela, tu quer saber que essa filha é da puta? Pergunta as amigas dela, quando ela chega no parque de Ninhão, a safada se é dela Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma pica, toma pica, caralho Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma pica, toma pica, perereca O moleque é pica, o moleque é foda Vai partir pro baile, fumadão de droga Escutando funk, fumadão de droga Tá atrás da Didi Nike do jeitinho que ela gosta De Ulim Vermelho, fumadão de droga É musida pra lá, é musida pra cá É musida pra lá, é musida pra cá Vai, é musida pra lá, é musida pra cá É musida pra lá, é musida pra cá Vai, é musida pra lá, é musida pra cá É musida pra lá, é musida pra cá Você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quando nós passar no baile, ela joga xereca Não resiste, joga xereca Joga xereca DJ, DJ que MS tem que respeitar O DJ G é terrorista, mulher O moleque é brabo Tu quer saber quem é só ser vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é só ser vergonha? Pergunta as amigas dela Quando ela chega no parque de enão A safada assim é dela Perereca, toma pica Toma pica, perereca Perereca, toma pica Toma pica, caralho Perereca, toma pica Toma pica, perereca Perereca, toma pica Toma pica, perereca O moleque é pica O moleque é foda Vai partir pro baile Fumadão de droga Escutando funk Fumadão de droga Tá atrás a DJ Nike Que do jeitinho que ela gosta De olim vermelho Fumadão de droga É musida pra lá É musida pra cá É musida pra lá É musida pra cá Vai É musida pra lá É musida pra cá É musida pra lá É musida pra cá Vai É musida pra lá É musida pra cá É musida pra lá É musida pra cá Você fica cansada Você desce e para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quando nós passar no baile ela joga xereca Não resiste, joga xereca Joga xereca Joga xereca Joga xereca Joga xereca Não resiste DJ, DJ que MS Tem que respeitar O DJ é terrorista mulher O moleque é brabo